Deixa eu já trazer aqui o meu querido João Amorim, seja bem-vindo aqui, vamos conversar, são muitos temas importantes, inclusive eu estou com uma pergunta especial para você aqui, que relaciona Brasil e eleições nos Estados Unidos, mas sobre essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, João Amorim, era esperado para você? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, meu querido Conde, bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nos escutam. Sim, já era esperado. Lá atrás, quando Maine e depois Illinois decretaram a ineligibilidade do Trump e, posteriormente, o Colorado, que foi o que deu origem a essa ação que tramitou na Suprema Corte, já era esperado, porque isso não é da competência dos Estados, o que foi confirmado na decisão da Suprema Corte. A decisão foi baseada numa sessão, a sessão 3, da 14ª emenda, que foi a emenda constitucional aprovada após a Guerra Civil. Então, ela vem com uma série de direitos, igualdade perante a lei, direitos de voto, representatividade, etc. E foi, inclusive, a base para a repercussão da libertação da abolição da escravidão, enfim. E essa sessão 3, ela fala que os cargos de nível federal são de competência de regulamentação federal. Os Estados não podem regular. Foi essa emenda, dessa 14ª emenda, inclusive, que foi o fundamento da decisão, lá atrás, em 2000, no caso da recontagem de votos da Flórida, na eleição do George W. Bush contra o Al Gore, enfim, essa emenda vem constantemente sendo citada nesse tipo de caso. Agora, apesar de todas as comemorações do Trump, apesar dessa decisão vir sendo, já vinha sendo esperada que a Suprema Corte fosse decidir isso, a Suprema Corte foi um pouco além. E essa é a principal crítica que os juristas estadunidenses progressistas estão apontando. A decisão foi unânime da Suprema Corte. Há muito tempo isso não ocorria. Lembrando que a Suprema Corte dos Estados Unidos são nove juízes e são seis de tendência abertamente conservadora, três dos quais foram indicados pelo Trump, e três de tendência e de orientação progressista. Esses três juízes de orientação progressista divulgaram uma nota pública ontem, apontando justamente essa crítica de que, na decisão, a Suprema Corte foi um pouco além e, ao reafirmar os direitos, a competência do Congresso para decidir sobre eleições, sobre quem pode entrar em cédula eleitoral presidencial ou não, a Suprema Corte meio que engessou o Congresso dizendo, olha, tem que ser nesse sentido. O que muitos analistas estão apontando como pode vir a ser um precedente para que, em futuros casos de insurreição, como foi o 6 de janeiro, em futuros casos de contestação do resultado de eleições, a Suprema Corte acabe intervindo e anulando decisões do Congresso. O que eu percebi ali, nessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, é que eles dizem que quem tem que decidir sobre isso é o Congresso, não é a Suprema Corte. Eu queria que você comentasse isso, quer dizer, porque no Brasil, a gente acabou pegando um pouco o parâmetro de que o STF acabou decidindo muitas coisas, a revelia do próprio Congresso. E outra coisa que me chama atenção também, queria que você explicasse para a gente, meu querido João Amorim, é sobre a relativa autonomia dos estados americanos, eles têm autonomia sobre muitas coisas. Mas agora ficou patente que, diante de temas mais complexos, quer dizer, os estados realmente não podem apitar nada. Como é que funciona isso para você? Porque o Colorado, justamente aqueles estados, o Maine, o Colorado... Maine, Colorado e Illinois. E Illinois tiraram o Trump da cédula, né? Foi. E agora vão ser obrigados a colocar de novo, é isso? Sim. E a decisão da Suprema Corte, inclusive, decide que eventuais casos semelhantes não vão poder sequer prosperar, não vão poder serão... Se fosse no Brasil, nós diríamos que tem repercussão geral a decisão, né? Ou seja, qualquer ato administrativo contrário é automaticamente nulo, né? E desses três estados que declararam a ineligibilidade do Trump, outros 11 já tinham recusado, já tinham afirmado a elegibilidade dele, né? Agora, nos Estados Unidos, por conta da característica da formação da federação estadunidense, né? Os estados acabaram reservando, né? Eles abriram mão da sua soberania, lembrando que era uma confederação, inicialmente, ou seja, uma associação de países independentes, vamos dizer assim, e depois, quando formaram a União, quando formaram o país Uno, né? A federação Una, sob uma soberania só, os estados abriram mão da soberania, mas retiveram a autonomia plena. E aí ficou para a União, ficou para o Estado Federal, a competência federal, de inicialmente cuidar de defesa, né? Defesa e segurança, defesa de fronteiras, né? E a criação de normas de assuntos de interesse geral, de interesse nacional, tá? Com algumas decisões posteriores da Suprema Corte, ao longo desses 200 anos, praticamente, essa competência foi sendo ampliada para alguns temas, né? Mas os estados retiveram uma autonomia gigantesca, muito maior do que as características da nossa federação, obviamente, tá? Agora, o grande ponto aí é que os Estados Unidos têm que ser analisados, a legislação americana tem que ser analisada com todas essas peculiaridades, tá? Mesmo que tivesse prosperado, né? A decisão de ineligibilidade, né? No fingir dos ovos, no final das contas, esses três estados, eles representariam 32 votos no colégio eleitoral de mais de 500 votos, sendo necessários 287 para a eleição do presidente. Então, a decisão da Suprema Corte, além de ter fundamento legal, eu acho que ela serve também, e talvez tenha sido essa uma outra preocupação, como freio para esse rastilho de pólvora, diga. Mas abre o precedente para o Congresso tomar uma decisão depois, né? Quer dizer, foi isso que... De regulamentação, sim, de regulamentação de critérios de elegibilidade. Veja, hoje, se o Trump for condenado nas quatro ações criminais que ele responde, uma delas, inclusive, por insurreição, né? Por ter estimulado e participado direto, ativamente, do 6 de janeiro, né? Mesmo que ele seja condenado em primeira instância hoje, criminalmente, ele ainda assim pode concorrer à eleição. Isso está na legislação federal já, tá? Então, assim, a gente tem que acompanhar com atenção, porque o desenvolvimento desses processos pode sinalizar mensagens muito perigosas, muito complicadas. Por exemplo, hoje começa o processo criminal da acusação de insurreição, né? E a Suprema Corte, apesar de não ter mencionado isso na sua decisão, não ter mencionado a questão da participação ou não da insurreição, até porque senão prejudicaria o julgamento futuro, ela praticamente deixa nas entrelinhas antevê uma questão de que, se não pegou em arma direto e foi lá liderar com a bandeira a insurreição, não cabe. É um argumento que a defesa do Bolsonaro vai gostar, mas a defesa do Bolsonaro é tão ruim, gente, tão ruim, que não é nem chegar perto. Agora, deixa eu ir para o bate-papo aqui, trazer... A gente vai falar, viu, muito da questão também doméstica aqui do Bolsonaro. Aliás, eu tenho uma questão para o João aqui na próxima rodada, vai ser interessante. Deixa eu aumentar aqui o box do nosso comentário. Vivian, Vivian Lee, tem dengue até na Europa. Bom dia, meu Deus do céu, tem dengue em todo lugar do mundo. Gesilda Lima, Conde, a França não é o primeiro país do mundo a ter o aborto na Constituição. Já na União Soviética, era um direito inalienável das mulheres que se manteve depois daquela União Soviética. Interessante isso, a imprensa deve estar omitindo isso, né? Eu vou olhar, vou olhar a Constituição da União Soviética. Porque eu acho que a imprensa está apagando esse fato, porque me parece muito crível que a União Soviética tenha sido pioneira mesmo nessa questão. Agda Montesquio, amo seu modelo de informação, obrigado, querida. Ivone Arvelos, estou com dengue, terrível. Melhoras, Ivone, melhoras. Melhoras. E pior que não tem o que fazer, né? Não tem. Tem descansado. Vivian, Vivian Lee, cadê as unhas? Café, João Amorim? Está descansando, né, agora? Estou sem, estou sem. Por conta da correria, elas estavam horríveis descascadas, eu tive que tirar. Mas já tem horário marcado. Mostra as unhas aqui para a gente, João Amorim. Olha lá, as unhas não estão ao natural hoje. Hoje estão ao natural. Natural. Pavlova Segala, oi meninos, estou aqui. Nós estamos aqui também, viu, Pavlova? Que maravilha. Olha só, ontem um internauta no podcast, que eu apresento aqui também na TVT, no canal do Conde, às 5 da tarde, convido todo mundo a assistir. Disse que a possível prisão do Bolsonaro, antes das eleições dos Estados Unidos, pode ter influência lá na eleição do Trump. O que você pensa sobre isso? Eu levei muito a sério esse comentário. Porque, assim, o mundo está de olho aqui também, né? Sempre está muito atento ao que a justiça brasileira está fazendo. E o caso do Bolsonaro é um caso, vamos combinar, internacional. Quer dizer, é um ex-presidente bandido, né? Que tem todo o direito de se defender. Mas, como diz o Ciro Gomes, todo bandido tem direito de se defender. É o que está preconizado na nossa Constituição. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Olha, eu entendo a colocação, né? Mas eu não vejo um caminho, uma trajetória de influência na eleição presidencial estadunidense tão forte assim vinda da América Latina. Não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. Eu acho que, sim, o contrário. Obviamente, a gente já sabe que os desdobramentos da eleição estadunidense refletem na América Latina. Mas eu acho que é muito... Até porque a sociedade americana é absolutamente, tradicionalmente, hiperautocentrada. Veja, não existe o continente americano. Existe só a América, que é o país de 51 estados. Então, isso fica claro. Por exemplo, semana passada eu acompanhei a reunião do Comitê de Armamento e Forças Armadas do Congresso, que interrompou o secretário de Estado, né? Que foi, inclusive, o depoimento onde ele afirmou, sem pestanejar, as 25 mil mulheres e crianças mortas em Gaza até semana passada. Fica claro que eles são eles. Então, assim, na cultura tradicional estadunidense, o mundo não os influencia. Pelo menos não um mundo descartável, né? E mesmo a União Europeia, mesmo a Rússia, não chega a ter um peso muito grande, porque eles acreditam cegamente que eles é que influenciam e determinam o passo do resto do mundo. Agora, uma eventual prisão do ex-presidente, um eventual desdobramento, uma eventual ação penal caminhando, né? Eu não vejo com surpresa e não vejo que não vá repercutir nos Estados Unidos, mas não vai repercutir com essa força toda a ponto de afetar ou de influenciar a eleição presidencial. Perfeitamente. Eu queria que você falasse para a gente, então, João Morim, sobre... Vamos falar um pouco sobre a crise, o conflito, guerra, não sei como chamar. Guerra não é, porque o Hamas não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica. É uma coisa que a gente fica realmente sem ter vocabulário. É um genocídio, né? Como se disse. Você, aquele escândalo dos palestinos assassinados na fila da comida, como é que se consolidou isso na cena internacional? Você que acompanha sempre os debates da ONU e de outras instâncias, consolidou como um... O que eu percebi é que, realmente, aquilo para a imagem de Israel foi quase que uma pá de calo. É isso? Foi. É isso. É isso. Inclusive, perante a opinião pública israelense, ontem foram realizadas manifestações enormes em Tel Aviv, com intervenção da polícia. Olha, me lembrou, inclusive, os bons tempos em que eu participava das manifestações dos sindicatos de professores, etc. A gente ficava enfrentando a cavalaria e etc. Aliás, eu estou com saudade de manifestação, viu, João? Faz tempo que eu não tenho... Está tão pacato, né? Não, essas micaretas aí fascistas, né? Esses carnavalos da vida, não. A gente fez isso aí para a rua. Desculpa, você não resistiu. Não, claro, está certíssimo. E agora, é engraçado, ontem eu vi um vídeo da Susan Sarandon numa manifestação, acho que domingo ou sábado, nos Estados Unidos, em que ela fez uma citação do Napoleão que eu achei preciosa, né? Ela falou que quando... Guerra é quando o poder instituído, quando o Estado diz quem é o seu inimigo, diz ao povo quem é o seu inimigo. Quando o povo descobre por si só quem é o seu inimigo e se levanta, o nome disso é Revolução. Então, assim, a gente está sentado demais. Ela explicou o que é golpe, não? Não, não, não. Não, porque faz muito sentido, né? É uma antítese do golpe, né? Mas vamos lá. Fantástico. Napoleão falava coisas interessantes. Ele era, apesar de tudo, apesar de toda a sua história, e óbvio, boa parte da história dele foi pintada pelos vitoriosos ingleses, então a gente tem que guardar algumas reservas, mas ele era uma pessoa... Era um gênio, né? Um gênio militar, um gênio que estava no cerne da Revolução Francesa, enfim. Mas voltando à questão das manifestações e da própria influência nas eleições estadunidenses, falando da questão de Gaza, esse ataque para muitos países importantes dentro da ONU, dentro do Conselho de Segurança, foi uma pá de caos, sim, porque mesmo os que defendem, os dois únicos que defendem cegamente Israel até hoje, porque fornecem armas diretamente, fornecem dinheiro, enfim, você tirou qualquer possibilidade de defesa, você tirou qualquer possibilidade de argumento. Como é que alguém vai justificar que a potência ocupante não permite a entrada de ajuda humanitária, seleciona os itens que ela vai deixar entrar, leva ela mesma em caminhões militares, poucos caminhões militares, para uma área de pessoas famintas, morrendo literalmente de fome, e abre fogo? Como é que um soldado armado até os dentes, extremamente bem treinado militarmente, como é que um soldado armado até os dentes vê pessoas desarmadas, famintas, esqualidas, desesperadas, chegando perto e fica com medinho e abre fogo de fuzil contra essas pessoas? Israel esperava o quê? Que ficasse uma pessoa lá distribuindo senha numa fila ordenada no meio da fome? Mais esse massacre de civis desarmados e inocentes repercutiu muito mal. E a ausência de Israel nas negociações em curso, até ontem, ontem o representante apareceu do lado, reforça isso. Então, assim, nós estamos testemunhando um movimento global da sociedade civil que já está incomodando muito os governos. A Kamala Harris, ontem, foi interrompida, impedida de discursar num evento político por uma menina que teve que ser retirada à força, obviamente, acusando. O Biden tem despencado ainda mais nas pesquisas por conta dessa postura, dessa posição dele. E o Genocide Joe colou mais nele do que o Joe confuso, do que o Joe errante. Inclusive, o Lula, o presidente Lula, disse ontem, e está repercutindo hoje, ele falou o tempo vai me dar razão, que é o que está acontecendo. Está dando, é, nós falamos isso aqui, Conde, nós falamos isso aqui, sabe? Desde antes, mas principalmente a partir da entrevista coletiva em Addis Abeba, nós falamos isso aqui, Conde, o Lula apontou o dedo na cara das potências globais. Agora, João, o que eu percebi depois desse episódio, da fila, enfim, das mortes, das 112, né, 117 assassinatos, a gente fica falando morte, parece que a pessoa morreu de morte natural, Sim, e como a mídia corporativa tem relatado, né, os 117 morreram, morreram, né. Parece que a culpa é do palestino, né, não, ele morreu, ele estava lá na fila e decidiu morrer. Eu percebi que a pressão para um cessar-fogo tinha subido muito, e as coisas, eu senti que isso ia acelerar as negociações para um cessar-fogo, só que Israel está intransigente nessa questão. Irredutível. Não, irredutível. Como é que você acha que isso vai evoluir? Porque eu estou vendo que ninguém está aguentando mais essa situação. Israel vai ter que ser, não tem como obrigar, quer dizer, se os Estados Unidos resolverem, né, sancionar Israel, né, acho que só assim, talvez, pelo menos do ponto de vista retórico. Sim, eu acho que não vai ser, infelizmente, não vai ser pelas vias diplomáticas da negociação dos bons ofícios e da boa vontade, que a determinação inflexível de Israel em varrer, em fazer uma limpeza étnica e, como dizem os membros do governo israelense, varrer os palestinos do seu território, né, do seu território, território palestino, não estou falando do seu território, território israelense, né, vai ter que ser aprovado algum tipo de sanção ou de ameaça e, por isso, eu não vejo essa solução num futuro próximo e urgente como urgente é a questão de pararmos o genocídio, né, de pararmos a carnificina e a limpeza étnica. Eu estou muito preocupado, muito preocupado com o início do ramadã agora, neste final de semana, porque o governo israelense vem anunciando há muito tempo, já vem ocorrendo bombardeios na região de Rafá, né, desde sábado, desde sexta, tá, mas a incursão militar e isso também reforça a urgência e a pressão pelo cessar-fogo dos países, da comunidade internacional, porque está todo mundo vendo que Israel muito provavelmente pode cumprir e deve cumprir o seu plano já anunciado de iniciar a operação militar terrestre em Rafá, no ramadã, lembrando que o ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos, onde do nascer do sol ao pôr do sol eles não comem nada, como forma de fazer com que cada muçulmano sinta o que é passar fome e com isso desenvolva e aprofunde ainda mais a sua solidariedade com seus irmãos. Esse é o sentido do ramadã, me perdoem se eu estou sendo simplista, eu sou só um curioso e admirador, né, dos preceitos da religião islâmica. Mas, né, me parece de uma crueldade previsível o anúncio de início das operações militares terrestres no início do ramadã, né? Então, assim, eu estou observando com muita preocupação. E a julgar, né, pelo caráter do Netanyahu e do governo israelense, eles podem estar preparando uma carnificina para esse ramadã. Sim, e Israel, o Egito já levantou o tom mais ainda de voz, porque uma das coisas que Israel coloca como condicionante, e o Egito faz parte das negociações de paz, é que o Egito abra fronteira para quem, para os refugiados que quiserem fugir, né, quiserem ir para o Sinai, possam ir, né? Lembrando que desde o início da operação militar, os bombardeios vêm empurrando um milhão e duzentas mil pessoas, um milhão e meio de pessoas para a fronteira sul, para encurralá-los na região de Rapá. É uma loucura. O Mohamed Ali não é o boxeador, evidentemente, porque o boxeador já não está mais entre nós, mas essa figura simpática aqui está dizendo. O sionismo é igual àqueles filmes nazistas, sádicos. Eu estou colocando essa mensagem aqui porque ontem, por coincidência, eu tenho um filme do Polanski, que eu gosto muito, que é o Pianista, aliás, eu adoro o Roman Polanski. Maravilhoso. Ele é um diretor, e o Pianista, né, vários prêmios, ele ganhou o prêmio como melhor diretor, mas não recebeu porque ele é proibido de pisar. É, ele está banido dos Estados Unidos. Ele está banido dos Estados Unidos, acusado de estuprar uma menor e tudo mais, o que na verdade a própria vítima já se manifestou dizendo que já perdoou o Polanski, que aquele não tem nada, enfim, é uma história que não vou agora dizer aqui para vocês, mas vou dizer o seguinte, as cenas do Pianista, desse filme, são aquelas cenas terríveis em que os nazistas pegam as pistolas e matam. Tem uma cena que os nazistas entram num apartamento residencial, num prédio, chegam ali na mesa de jantar, está a família judia ali jantando, manda todo mundo se levantar, e um não se levanta porque é cadeirante, um velhinho. Aí eles pegam esse cadeirante e jogam na janela. E assim, eu... De quem que eu lembrei? Do Netanyahu. Do Netanyahu. Para mim, essas imagens agora, nesses filmes, evocam, lamentavelmente, Israel. E tem uma coisa que vem me chamando a atenção, Conde, além de toda a barbárie, além das similaridades com o método do Holocausto, de extermínio em nível e ritmo industrial, como esse movimento global da extrema-direita, essa ressurgência global da extrema-direita, como ela é uniforme, inclusive na estética, inclusive na reprodução, na repetição de mensagens e de imagens estéticas. Acho que foi no site da FEPAL, agora não me lembro onde eu vi, uma foto de 1943 de soldados alemães segurando vestidos de mulheres judias, brincando, tirando foto com vestidos de mulheres judias, e uma foto agora, de 2023, de soldados israelenses tirando o mesmo tipo de foto. E isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas refletindo, os analistas refletirem muito sobre isso, porque é óbvio que o genocídio é uma barbárie em si, mas a gente não pode deslocar isso das mensagens que estão sendo mandadas. E a principal mensagem que Gaza manda para o mundo hoje, além da hipocrisia da comunidade internacional, além da hipocrisia e da conivência e da cumplicidade dos países desenvolvidos com o genocídio, além da participação direta, uma das mensagens que está sendo mandada a partir de Gaza é nós podemos fazer isso com qualquer pessoa, nós podemos fazer isso em qualquer lugar, porque ninguém pode nos impedir. E aí isso me preocupa bastante, isso me preocupa bastante, porque não é só a negligência e o entorpecimento do mundo. Nós estamos vivendo momentos de redefinição das estruturas e das relações de poder global, não só da geopolítica, não só da geoeconomia, mas do poder e, sobretudo, um poder que não sobrevive, que não convive com democracia, com igualdade, com estado de direito, com respeito à lei. Isso inclui toda essa associação da religião com a extrema-direita, da religião pentecostal com a extrema-direita, mas para mim é muito claro essa inércia, essa conivência. Nós podemos considerar qualquer povo desse planeta, qualquer povo que ouse não se submeter a nós como um povo descartável. E é contra isso que toda a humanidade tem que se levantar também, também, porque isso é um projeto global de dominação. global de poder que está conectado com esse ultraliberalismo também, não vamos esquecer a questão... Ontem eu vi uma matéria sobre um filósofo, não me lembro da nacionalidade dele, dizendo que é incompatível capitalismo e democracia. São duas coisas incompatíveis. Quer dizer, a gente vai acabar chegando nessa conclusão fatalmente. Deixa eu agradecer aqui o Mário Lamas, que está aqui colaborando conosco. Muito obrigado. Mohamed Ali dizendo, a história se repete e tanto museu para que isso não se repetisse. Aliás, é a essência, Mohamed. E é a essência, Mohamed, da necessidade ideológica de manutenção da memória do Holocausto. É que não se repita. E vem se repetindo. Temos que ter memória dos palestinos também, daqui a pouco, esperando que acabe essa... Nossa, eu acho que assim... Vamos ter que ter um monumento. Uma outra possibilidade... Eu acho que seria uma vergonha ainda maior para a humanidade. Da mesma forma que é importante para a memória, etc., mas da mesma forma que dos países africanos de onde partiam os fluxos de escravizados, em cada praia você tem um monumento que é de uma força imagética de revirar o estômago, que é uma fila de pessoas entrando numa porta, num portal, ou seja, a vida deles vai acabar ali, na entrada daquela porta. Eu queria muito poder ver, antes de eu partir, a Palestina triunfar, o povo palestino ter os seus direitos reconhecidos. É, há quem diga que já triunfou, quer dizer, resistir a todo esse... 70 anos. Não, e mudar os parâmetros globais. Sem dúvida. A situação de uma resistência heróica, né, que é o que está acontecendo ali. Bom, Carlos Achete está dizendo aqui, Conde, ontem à tarde você comentou exageradamente o conhecimento de economia do Ciro Gomes sobre precatórios, que foi golpe de Paulo Guedes, isso ele não falou. Leia o Nassif. Em vez de ler o Nassif, eu vou conversar com o Nassif já na quinta-feira, então a gente vai resolver essa parada já na quinta-feira, meu querido Carlos Achete. Deixa eu trazer você um pouquinho para o Brasil, meu querido. Vamos embora. O que mais se fala hoje, inclusive a Mayra Goulart está chegando aqui, eu vou falar sobre isso com ela, eu já vou esquentando aqui os tamborins com você, porque você também entende da cena nacional, evidentemente, embora seja professor de Direito Internacional da Unifesp. Os militares estão se descolando agora, em definitivo, do Bolsonaro. É como se o Bolsonaro tivesse largado agora os leões, não tem um militar interessado em defender Bolsonaro, evidente, né? Também eles pensam na própria sobrevivência. E os depoimentos dos ex-comandantes no governo Bolsonaro, do comandante do Exército, que é o Freire Gomes, e da Marinha. E o da Aeronáutica, que é o Batista, né? O da Aeronáutica chegou depois? Depois, 10 horas, 10 horas de depoimento. E a Polícia Federal, enfim, disse que a Polícia Federal está felicíssima com os depoimentos, quer dizer, eles fecharam todos os nós, fecharam tudo. E agora eles vão prosseguir na coleta de provas. Eu queria saber de você, quer dizer, é o momento... De que adiantou aquela manifestação na Paulista, né? Que ela foi grande e tudo mais, mas não adiantou nada. O que adianta pro Bolsonaro isso? Não, pra ele não adianta muita coisa, a não ser manter, né? Manter o secto, o curralzinho dele assanhado. E eu falei aqui na semana passada, eu acho que o ponto principal ali foi acenar com uma possível transmissão, né? Ou produção de um possível herdeiro, né? Visando 2024 e visando 2026, né? Agora, eu venho falando há muito tempo que essa ala podre, né? Carcomida, mofada, infestada de larvas, né? Das forças armadas, que aderiu e, de certa forma, catapultou o Bolsonaro e se agregou nas suas entranhas enquanto ele estava no poder, é uma parcela, não só muito pequena, mas é uma parcela de expatriados da ditadura militar, né? Como se, quando a ditadura militar resolveu fazer a transição pro poder civil, né? É como se eles estivessem achando que eles estavam na boquinha de morder o poder, né? E aproveitaram essa oportunidade recente. Porque já há muito tempo se sabe que a maior parte do alto escalão das forças armadas, sobretudo os oficiais de mais alta patente, a maioria deles, Kondi, já foi formada, né? No final da ditadura militar e início da redemocratização, né? Ou seja, são militares comprometidos, não de fazer defesa de políticas sociais nem nada, mas militares comprometidos com a não... o não embarque em aventuras golpistas. Até porque nós temos a Comissão da Verdade do Brasil, nós temos a Comissão da Verdade na Argentina, nós temos uma série de abertura de arquivos, nós temos a cooperação do Departamento de Estado dos Estados Unidos de tornar às claras, trazer às claras toda a arquitetura dos golpes militares latino-americanos. Então, assim, e óbvio, o instinto de sobrevivência, né? Quando se perde a guerra, você não encontra um fiel para obedecer a ordem, né? Muito embora esses comandantes que prestaram depoimento, desde a primeira hora eles falaram não, eu não vou embarcar nessa loucura, né? Isso se sabe, tá? Com um ou outro pequeno deslize que pode só ter sido cometido no dia a dia da coisa, né? Esses militares classificados esbruxulamente e de forma chauvinista pelo Braga Neto como frouxos, né? Covardes, né? Para dizer um pouco. Veja, covarde para mim é quem age pelas costas. Covarde para mim é quem quer subverter o sistema a sua vontade, né? Covarde para mim é aquele cara que é machão, como diria o Biserra da Silva, né? Você com revólver na mão é um tipo feroz, né? Sem ele a coisa é diferente. Mas o covarde é aquele que é machão, que agride, que xinga, que brande armamento, que bate na mulher, que agride homossexual. Mas quando a polícia chega, ele fala não, não é assim, eu estou tomando remédio e tal. Isso é um covarde. O que é fiel à Constituição, sobretudo o militar que é fiel à Constituição, não é covarde. Muito pelo contrário. Tem que ter muita coragem para num ambiente de repressão, de totalitarismo e de ditadura, né? De brutalidade, você fala não, isso não é certo, eu não vou fazer. a maioria isso é covarde e segue, né? Olha só, aqui vamos entender o que é covardia, né? E o Bolsonaro é especialista nisso, né? Porque ele largou todo... Quando ele falou, inclusive, do Heleno, né? Que aquele vídeo foi divulgado e ele disse que isso... Não, isso aí é coisa do general Heleno, essa coisa da BIM paralela, né? Eu não estava sabendo de nada disso. Quer dizer, a primeira coisa que o covarde faz... A primeira coisa que ele faz é largar... Quer dizer que não sabia de nada. Eu não sei de nada, não é comigo, eu não estou fazendo, e é isso, sabe? Agora, Amorim, é impressionante como, pela primeira vez, e sem nenhum tipo de estardalhaço ou crise, os militares de alta patente estão no banco dos réus nesse país. Eu confesso para você que eu estou surpreso com a calmaria com relação a isso, porque eles sempre também gritam e tudo mais. Tem alguns jornalistas que estão tentando insuflar a tensão nos militares, mas não conseguem. Quer dizer, o Lula é um cara de sorte, né? Não só de sorte, porque nem só de competência e habilidades pessoais vive o homem, precisa ter sorte. Veja, eu acho que essa baixa fervura, né, esse enquadramento das Forças Armadas, é porque, Conde, muito mais do... Nós não estamos falando de nada do passado. A Comissão Nacional da Verdade teve um prazo histórico, um limite histórico determinado em lei para agir. para agir, né? Então, o nosso campo de exploração era até 1988, sabe? Agora não, as coisas aconteceram ontem, as coisas aconteceram no ano passado, as coisas aconteceram em outubro. É batom na cueca, sabe? É batom na cueca. Como é que você explica? Você não explica. Você não explica. Ô, Amorim, a Maíra Goulart está chegando aqui. Bom dia, Maíra. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom com você? Ela está chegando, chegando. Ela já está dizendo coisas aqui no chat. Diz aí, Maíra Goulart, faz um comentário para a gente se despedir do Amorim aqui. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, gente. Bom dia. Eu estou um pouco descentralizada aqui, né? Mas vou me centralizar. Falta centro, não é? A gente tem uma volta de centro. Um dos textos mais importantes na ciência política e na política de modo geral, talvez até um dos maiores textos dentro do campo da cultura ocidental é o Príncipe do Maquiavel. E lá ele tem uma passagem em que ele fala da relação entre fortuna e virtude. É um trecho muito machista em que Maquiavel fala assim a fortuna é mulher e o homem de virtude o príncipe de virtude é capaz de... Ele usa esse termo, né? Prostrá-la e domá-la. Eu acho que é acometê-la e domá-la. Então, ele quer dizer o quê? Que um líder de virtude ele tende a ter sorte. Ele atrai, ele seduz isso. Existe um pouco porque toda vez que o PT está no governo magicamente os indicadores melhoram, exceto quando há aquela grande convulsão que derrubou Dilma Rousseff. Que, aliás, tem sido a tônica das matérias sobre essa surpreendente... Vocês já devem ter falado sobre isso, né? Melhor é... Os resultados surpreendentes do PIB no último trimestre. Que, em vez da mídia dar informação, ela, de alguma maneira, consegue associar isso ao... Tem sempre um mas. Tem sempre um mas. É a volta do jornalismo adversativo, né? O PIB cresceu, mas... O emprego melhorou. O Brasil vai acabar, fujam para as colinas. Acho interessante a matéria no dia que foi narrado o fato que fez uma associação esquisitíssima com a Dilma e eles usaram um termo que eu achei interessante, uma forma de pensar que eu achei interessante, que era numa frase em que eles diziam que a Dilma caiu por conta disso no Globo. Fizeram uma associação entre a crise econômica e a queda da Dilma. Como se um presidente dentro do nosso regime constitucional pudesse ser derrubado por essa razão. É um parlamentarismo econômico, né? Ditado pelo mercado, né? Meu querido João Amorim, deixa eu agradecer você. Obrigado pela presença sempre luminosa aqui. A gente vai seguir com a Maíra Goulart. João volta na semana que vem para continuar a nossa resenha semanal aqui. Obrigado, João. Um beijo para vocês. Tchau, João. Até aí. Tchau, Maíra. Até terça. Tudo de bom para vocês. Sigo assistindo vocês aqui. Beijo.